Na sétima etapa, na medida que a prova vai chegando ao fim, a tensão vai aumentando entre os competidores. E dá para ver o esforço das equipes para melhorar seu tempo e diminuir a diferença para os líderes. No penúltimo dia de prova, o terreno até a cidade de Barreirinha é cheio de lombadas, depressões e travessias de alguns alagados. No final do trecho, o estrago nas máquinas é visível. Com tanta pancada, não aporta a lataria e carenagem que aguente. A primeira especial foi bem dura, muito buraco, muita erosão, muito difícil. Uma das mais perigosas até agora. Muito ruim, muito ruim. Extremamente esburacado, um peso muito ruim. E está cansativa essa prova. Poxa vida, o negócio foi palmeira. Umas lombadas, tem neguinho de moto, acho que decolou e não aterrizou. O caminho até a reta final do Rally, em São Luís do Maranhão, traz muitas surpresas. Jucabala larga acelerando, decidido a conseguir sua segunda vitória nos sertões. Mas a travessia de um rio muda o seu destino. O problema em sua moto é sério, e ele precisa de muito tempo para voltar a correr. Os pilotos sofrem para atravessar as dunas da especial. Para atravessar os alagados, é importante saber a profundidade para entrar. Enquanto os pilotos experientes preferem conferir onde vão passar, outros mais corajosos preferem contar com a sorte e só querem saber de chegar ao outro lado. Eu sabia que era uma especial dura, uma especial de 90 quilômetros. que era dura sempre, mas nas dunas, com alguns atoleiros, mas não imaginei que fosse ter, a um quilômetro do final, um lugar praticamente intransponível desse. Mão sufoco absurdo, essa última especial, dificílimo de chegar. E deu certo. Com a ajuda do Maurício, com a ajuda aqui no final do André, da imprensa, deu certo, acabou dando. Uma briga intensa com o Juca Bala, é de segundos. Mais de 3 mil quilômetros rodados já de rali, a nossa diferença ainda era de 25 segundos. Ficou aí para decidir no último dia e hoje eu me dei bem. Vou colocar minha moto no parque fechado para concretizar minha vitória e vou tomar uma cerveja. A décima primeira edição do maior evento off-road da América Latina será lembrada pela forte disputa entre os competidores e pelo alto nível técnico das especiais. Foram quase 4 mil quilômetros de aventura e emoção pelo coração do Brasil. A prova foi uma das mais exigentes. Dez dias inesquecíveis no sertão brasileiro deixam o convite para novas emoções em 2004. A primeira ese, no fundo é muito bom também. A gente vai jogar dois quilômetros desde oади, no fundo, e começar aener. É muito bom! É muito bom! A hora dessa é muito bom! E é muito bom! Música Música Amém. Amém.